Oi gira, bora cuidar nosso cabelo? Hoje temos a review completa deste perfume capilar da Diventi L'Etherdint, também conhecido por Hair Miss. Será que vale a pena investir em perfumes capilares em vez de colocar o teu perfume no cabelo? Será que é o mesmo cheiro do perfume? Vem descobrir tudo isto e muito mais nesta nova review. Mas antes da review, um pequeno lembre-te por que é que tu não deves colocar os teus perfumes no teu cabelo? Por que é que existem Hair Miss perfumes capilares? Primeiro, a fórmula do Hair Miss, do perfume capilar, é uma fórmula mais leve. Ela foi feita para ser colocada no fio. Ou seja, não vais ter risco de ressecar o teu cabelo. Porque o perfume, ele é muito mais intenso, ele é muito mais forte e ele pode ressecar o teu cabelo. O perfume capilar, os Hair Miss, foram criados para isso. Para tu colocares no teu cabelo, para ele ficar mais brilhante, mais macio. Então, se colocas o teu perfume no teu cabelo, a longo prazo, isso poderá ressecar o teu fio. Oi, Ximira! Bem-vinda! O meu nome é Karina. Eu sou a criadora do curso O Poder dos Cachos e também do livro Grisalhar a Era da Libertação. E se queres ter resultados como estes, eu vou colocar aqui o link no curso e também do livro. E neste vídeo, temos a review completa deste perfume capilar da Givenchy, o L'Ethernet. E para me ajudar, eu tenho uma amostra do perfume aqui. Vamos ver, uma amostra do perfume original. E como eu sou colecionadora de miniaturas de perfumes, eu tenho a miniatura de perfume onde podemos comparar com o perfume capilar, se é parecido ou não. Mas antes disso, coloca nos comentários a marca do teu perfume que eu vou procurar o Hair Mist, o perfume capilar, para trazer review para ti. Bora lá então, a review completa deste perfume capilar. Mas o que é que este perfume capilar Hair Mist, Givenchy, L'Ethernet, promete? Redescubra L'Ethernet em um novo Hair Mist que aperfeiçoa o rastro da sua fragrância icónica e completa o ritual perfumado. Uma fragrância floral e amendoada de Givenchy, projetada para mulheres. O perfume abre com uma nota de topo de papula, antes de fazer a transição para as notas de coração de miscar, flor de laranjeira e tuburosa. As notas de base finalizam a fragrância com patchouli e vetiver. A textura leve deixa o cabelo brilhante e seduço, mantendo o radiante durante todo o dia. Ele foi lançado em 2020. Então, isso é o que este perfume promete. Eu, como te disse, tenho aqui uma amostra do perfume que eu vou colocar aqui e vou colocar o perfume no meu cabelo, ok? Vou colocar então o perfume aqui. Este aqui é o perfume original L'Ethernet. E aqui temos o perfume capilar que tem 35 ml, ok? Eu vou colocar nesta parte do meu cabelo. Eu deixo sempre a alguma distância. Coloco umas 3, 4 borrifadas de cada lado. E gosto de fazer isto aqui também. Para que ele penetre no fio. Vou deixar o perfume agir um pouco. E quando falamos sobre a identidade visual. Como eu te disse, eu tenho aqui a miniatura do perfume, né? O L'Ethernet. Vou tentar te mostrar como ele é. Ok? E aqui temos o perfume capilar que eu acho super parecido. A versão original, o líquido, é um pouco mais escuro. Mas também a versão original é mais intensa. Eu adorei a identidade visual porque realmente é o mesmo frasco. Estás a ver como eles são quase idênticos. A única coisa que não tem aqui é esta parte do lacinho de G20. Mas de resto, eles são iguais. Então, ponto positivo para a identidade visual. A G20 está de parabéns porque parece muito com o perfume original. E agora, como o perfume já agiu no meu cabelo. E também já agiu na minha pele o perfume original, certo? Eu vou te explicar como eu coloco este perfume. Este perfume é a minha última etapa. No dia da lavagem, eu lavo o cabelo, faço a máscara, finalizo o cabelo. Isto é sempre a minha última etapa. A mesma coisa nos dias depois da lavagem. Eu revisalizo o meu cabelo e coloco isto no cabelo. Como eu fiz ainda há pouco, né? Eu faço desta maneira. Deixo cair. Faço este movimento para penetrar no fio. Sobre o cheiro. Muito parecido. Aliás, eu gosto imenso do perfume Letterdite. Se tu não gostares do perfume original, eu não sei se tu vais gostar do perfume capilar. Porque eles são muito parecidos. Acho que até vais gostar do perfume capilar porque ele é mais suave. Ele não é tão forte como o Letterdite. É uma versão mais suave do Letterdite. O spray deste perfume capilar, ele projeta muito bem também, né? Como tu viste, ele tem um jato muito bom. Eu no dia do teste, né? No dia que eu estava a fazer os testes, eu coloquei o perfume às 8 da manhã. Eu notei que eu sempre que movimentava a cabeça, eu sentia a brisa do perfume muito bem. Tipo, fazer este movimento, tu sentes o perfume muito bem. É um perfume muito bom, muito delicado. Às 8 da manhã, claro, eu acabei de colocar o perfume. O perfume cheirava muito bem, ainda mais quando eu faço este movimento, consigo cheirar muito bem o perfume. Às 11 da manhã, eu continuava a cheirar o perfume com a mesma intensidade. À 1 da tarde, também estava com a mesma intensidade. E às 3 da tarde, ainda sentia o perfume, mas menos intenso. Às 4 da tarde, senti o perfume bem fraquinho. Ou seja, das 8 às 4, foram 8 horas que eu senti o perfume. Para um perfume capilar, eu achei muito, mas muito bom. Uma coisa que eu me lembrei. Eu acho que este perfume tem melhor desempenho nos dias seguintes à lavagem. Num dia da lavagem, eu não sinto muito este perfume quando coloco no fio. Mas nos dias seguintes à lavagem, sim. Tem uma projeção muito boa. Ele fica durante muito tempo. Nos dias da lavagem, eu não sentia o aroma do perfume. Mas nos dias seguintes, incrível. Então, gostei muito deste perfume capilar. Mas eu notei isso. Que no primeiro dia, não sentia muito. Nos dias seguintes, ele dura imenso no fio. E como é que fica o meu cabelo quando eu utilizo este perfume capilar? O cabelo fica bem macio, como estás a ver aqui. Ele não pesa em nada. Fica super sedoso. Mas eu não senti brilho nenhum. Eu acho que ele ficou macio, mais sedoso. Mas quanto ao brilho, eu não senti nenhuma diferença quando utilizei este perfume capilar. Considerações finais. Bora de papo reto? Vale a pena investir neste perfume capilar da Givenchy. Se tu gostares do perfume original, vais amar. Porque eles têm o mesmo cheiro. Só que o perfume capilar é menos intenso. Sobre a identidade visual. Igual. São iguais. Então, isto aqui, tipo, para quem é amante de perfumes, se tu, como eu, gostares de frascos de perfumes, eu adorei por ser a mesma coisa. Então, este perfume capilar da Givenchy, o Leteret, está agorvado. Se gostares do vídeo assim, não te esqueças de deixar o teu gosto. Eu vou colocar aqui mais vídeos sobre os cuidados capilares. E nos vemos no próximo vídeo. Mua!